Boa tarde para vocês, a manga está chegando nos últimos frutos, acabei de colher essa manguinha aqui, muito cheirosa e eu vou começar mais um vídeo aí, batendo a meta aí de 100 visualizações por semana, bom demais hoje eu vou falar daquela árvore ali que eu tive que fazer a poda da mesma, muita lenha ali, mas o intuito não era derrubar a árvore ela foi derrubada por causa, ela estava acabando com a metade desse pé de manga desse lado aqui vocês não estão vendo nenhuma galha do pé de manga, porque o pé de manga ele dobrou tudo para o outro lado porque aquela árvore lá, ela estava matando esse pé de manga, e estava muito perigosa, estava muito alta então pessoal, voltando aqui, aquela árvore que a gente cortou é daquela mesma lá, eu esqueci o nome dela agora então a gente teve que cortar ela, porque eu já expliquei né, ela estava acabando com esse pé de manga essa lateral todinha aqui, o pé de manga deitou tudo para o outro lado lá, ele sozinho, por causa da sombra que a outra árvore fazia e o pé meu de tamarindo também o tamarindo estava praticamente neutralizado ali no meio da árvore, então a solução que eu vi, apesar de eu não concordar em derrubar árvore nenhuma é só se não tiver jeito mesmo a gente só pode derrubar uma árvore quando ela estiver perigosa né, estava muito alta, os frutos dela caem em uma velocidade terrível lá em cima da casa, lá do meu telhado lá quebra-telha e o mais que eu queria também era desafogar o pé de tamarindo, tem a outra, tem outra árvore lá do outro lado, as folhas dela estão saindo lá em cima que também está sufocando o pé de tamarindo eu pretendo dar uma podada nela também para liberar ali o sol, porque a planta ela depende parece que ela depende do sol e de tudo né, ela precisa de respirar assim como nós, se nós ficar sufocados em um quarto a gente acaba morrendo então a planta eu acredito que também é do mesmo jeito então está tudo sujo aqui ainda, hoje a gente já limpou está querendo cair olha o monte de lenha que tem ali essa arona que você vê aqui, esse espaço daqui era para o pé de manga estar formado mas como a gente não planejou na época que a gente plantou as árvores, plantou muito embolada então então elas ficam muito próximas das outras ali nesse espaço que vocês veem ali tinha uma árvore ali um pé de árvore ali aí meu pai acabou cortando ele não sei ele cismou com a árvore e cortou então aquele lá também tem que podar está muito alto a gente já podou ele várias vezes tem outro lá do lado dele que também precisa a gente já podou e agora esperar ela dar uma recuperada daqui um ano e meio ou dois ela vai sair a galhada de novo e a gente vai manter ela sempre baixa para não ficar tão perigosa quanto estava no mais muito obrigado a todos vocês novos inscritos que estão chegando que vocês continuem nos prestigiando com a presença de vocês mais um videozinho aí para quem puder compartilhar compartilha fica todos com Deus que o Senhor Jesus possa proteger a todos vocês meus irmãos meus amigos essa família que só cresce cada dia e eu vou catar mais umas manguitas para fazer o lanchinho da tarde e e catar uns tamarinhos para fazer um sucão de tamarinho tamarindo tchau então pessoal o pé de manga está todo virado a folhagem para lá desse lado de cá ele estava sufocado com o com o pé de árvore daqui assim também vocês estão vendo lá o pé de tamarindo está sufocado de lá e de cá essa árvore aqui ela vai ser recuperada com o tempo ela vai soltar outra galhada e a gente vai mantê-la sempre baixa para auxiliar nós ali no calor do sertão norte mineiro olha o que é lenha olha o que é lenha olha o lenha para lá lenha para cá a topa aí e o tamarinhozinho daí e o bob sempre querendo pegar as lagratixas não acredite que agora o pé de mangueira vai desafogar e aí e aí